Macaia antes da pandemia tinha aproximadamente uns 100 ciclistas, entre speed e mountain bike. Já no finalzinho da pandemia, a gente ainda está na pandemia, esse esporte cresceu lá praticamente 600%, então aumentou muito o número de bike, com isso as oficinas foram aumentando a grande demanda, muito serviço para ser feito e pouco profissional. Com isso eu vi a necessidade de ter um profissional também na área de suspensão, e lá só tem uma pessoa que mexe com suspensão na minha cidade. E eu deixei minha bicicleta lá, 30 dias depois eu não tinha pego minha bicicleta ainda, inclusive eu estou fazendo o curso agora que eu vou pegar minha bicicleta. Então foi aí que eu despertei para o curso, para fazer o curso do Park Tool. Não posso ficar passando por esse cenário, ficar tendo que esperar muito, porque eu gosto de pedalar, eu sou apaixonado em pedalar. E foi aí que eu comecei a pesquisar, inclusive na internet, curso para eu poder fazer. Inclusive a pessoa que mexe com suspensão, que me indicou, falou, não, procura Park Tool, faz o curso, se certifica, inclusive vem para cá para poder estagiar comigo, e depois você monta o seu negócio, porque eu preciso de férias, eu não tenho mais tempo para nada. É muita demanda. Eu não sabia nem o que era torque. Então assim, eu saio daqui com uma sensação maravilhosa de saber, além de eu saber as funcionalidades da minha bike, de cada peça, como pesquisar, como comprar, eu saio com um dever cumprido, de que hoje eu sei fazer a manutenção na minha bike. Já estou doido para chegar em casa, chegar e desmontar minha bike inteira, por mais que não seja necessário, mas para eu poder também praticar um pouco. Então isso é muito gratificante e acredito eu que todo ciclista deveria fazer o curso da escola Park Tool, para poder entender a funcionalidade da sua bike. Inclusive na minha cidade tem muita bike de alta performance. Ao pedalar com vários grupos, eu percebo que falta um pouco de conhecimento sobre os recursos que a bike pode oferecer ao ciclista. A escola tem uma didática de ensinamento maravilhosa. Todo aluno que por aqui passa, ele aprende muito, mas só o tempo vai dizer para a gente realmente qual caminho a gente traça, porque a gente precisa praticar. A escola, ela te dá o conhecimento teórico, você faz a prática aqui nas bikes daqui, mas não existe só um modelo de bicicleta, né? Existem vários modelos de bicicleta, precisa praticar mesmo para poder entender. Todo mundo deu muita força, todo mundo está de longe emanando energia para que eu saia daqui um profissional totalmente qualificado para poder dar continuidade no projeto. A bicicleta, ela conecta pessoas, ela traz saúde, você passa a ter experiências ímpar em todos os sentidos da vida. Acredita, acredita em você, porque só você pode fazer toda a diferença. Enquanto houver saúde, siga em frente, lute até com todas as suas forças.